O meu amor era verdadeiro, o teu era pirata O meu amor era ouro, o teu não passava de pedaço de lata O meu amor era rio e o teu não formava uma fina cascata O meu amor era de raça e o teu simplesmente um vira-lata It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer Um e noventa e nove It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer Um e noventa e nove Meu amor era verdadeiro, o teu era pirata O meu amor era ouro, o teu não passava de pedaço de lata Meu amor era rio e o teu não formava uma fina cascata O meu amor era de raça e o teu simplesmente um vira-lata It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer Um e noventa e nove It's my love It's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer Um e noventa e nove Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer Um e noventa e nove Um e noventa e nove